Hey galera, aqui é o Flip, eu tô de férias aqui no Havaí e tenho um recado para vocês. Quer receber notificações de novos filmes como esse, iguaizinhos a esse? Aperte no botão de se inscrever e ative o sininho, assim você ficará por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal. Séries, curtas, filmes, clipes musicais e muito mais. Gostou da ideia? Compartilhe com seus amigos. Agora eu vou indo aqui curtir o meu verão. Um abraço do Flip e até mais! Flip e até mais! Flip e até mais! Bom dia, gente. Ai, eu ainda nem saí da cama, mas eu precisava dizer a vocês o que aconteceu. Ah, sim, minha mãe tá bem. Foi apenas um pequeno susto. Ela tem muita ansiedade, sabe? Mas agora tá tudo bem, já tá em casa descansando. Meninas, que bom ver vocês. Bom dia, Sr. Fisher. A cena está? Ela tá no quarto, mas já deve estar acordada. Como está, Sr. Fisher? Soubemos o que aconteceu no desfile. Ela está se recuperando. Aquilo foi uma loucura, mas... Bom, fiquem à vontade. Ai, não acredito que a irmã da Sam é fã desse garoto chato. Shell, deixa ela. É apenas uma criança. Eu, quando era criança, tinha um bom gosto, pelo menos. Hello! Esqueceu que eu sou fã dele? Aquela história dele é fake news. As músicas dele podem ser boas, mas ele é um idiota. Você nem conhece ele. Oi, meninas. A do minhoca da Sam ainda não desceu pra tomar café. Oi, Hayley. Eu amei a coreografia. Eu aprendi no canal do YouTube do Blaine. Ele é meu cantor preferido. Quem era aquele no desfile com você? Ah, aquele é o Nate. A gente tá meio que saindo. Nossa, eu tô atrasada. Tenho que me arrumar. Calma, Sam. Hoje é domingo. E mesmo que não fosse, a diretora do Rivera High nos deu alguns dias livres, lembra? É verdade. Ai, eu tinha esquecido da viagem pro Havaí. Viemos te buscar para o ensaio e saber como a sua mãe está. Ela tá... O Alexander nos falou. Bom, eu preciso só tomar uma ducha. Rapidinho, me esperam. Ah, cara! Você já errou três vezes a letra da música que você mesmo escreveu. Desculpa, eu não tô legal. Vamos tentar mais uma vez. Mano, o que que tá rolando? Quer saber? Eu tô fora. Vocês não percebem o que tá rolando? Nós nem somos mais amigos. Adeus. O quê? Ah, eu não acredito que ele fez isso com a gente, faltando apenas um dia pra viagem. Ai, cara. A gente tá ferrado. E aí, o que acharam? É demais pro ensaio? Bom, eu diria que sim. Mas estamos falando da Sam Fisher, né? Eu sei que sou exagerada mesmo. Alô, moto? É o Nate ligando. Oi, Nate. Eu tava acabando de me arrumar pra... Sam, não tá dando mais. Tá tudo meio que virado do avesso. Desculpa, mas acabou. E por favor, não me procure. Mas por que isso? Eu não entendo. Te fiz algo? Apenas me esqueça. Isso nunca vai dar certo. Adeus. Sam, tá tudo bem? O Nate está bem? Ele terminou tudo, sem dar explicações. Isso não é possível. Ah, meu amor, é possível sim. Eu sempre soube que ele não foi feito pra você. Tenta ligar pra ele ou mandar mensagem. O celular tá dando fora de área. Eu sinto muito, amiga. Não, tudo bem. Eu e ele nem estávamos namorando. Eu consigo superar. Hum, sendo bem sincera mesmo, eu não shippava vocês, não. Shell... Eu estou acostumada. Vou ficar bem. Já sei. Podemos ir no Spice ao invés do ensaio. Assim você distrai a mente. Se é que terá ensaio ainda. Eu acabei de falar com meu pai e nós temos uma salvação. A nossa banda não acaba aqui. Ah, é? E qual a sua ideia? Fazer um holograma do Nate? Vocês não vão acreditar. Vou esperar as meninas chegarem. Aí então eu conto a vocês. Ei, pode pelo menos bater na porta antes de começar? Antes de entrar? Tenho uma novidade pra você. Hoje eu não tô afim de coisas novas. Quero apenas descansar e ficar sozinho. Bom, vou ter que dizer mesmo assim, pois é um recado de seu pai. Eu e ele recebemos uma proposta do dono da Starbucks. O quê? Vão me fazer vender cafezinho em comercial? Nem brincando. Não, seu bobinho. O filho dele tem uma banda e precisa de um vocalista. Acho que seria ótimo pra sua imagem ter uma segunda carreira, já que as boybands estão em alta novamente. Você é meu produtor e não meu tutor. Eu decido o que é melhor pra minha carreira. A decisão não foi só minha, querido. O seu pai também aprovou. Ele nunca se envolveu na minha carreira. Bom, agora ele parece que tá bem envolvido. Sam, parece que temos alguns intrusos. Stefan, o que está acontecendo? A cena está um pouco mal. O Alexander deixou o portão aberto. E tem alguns paparazzis ridículos no portão de casa. Eles gritavam algo, perguntando sobre o Nate. Sobre a mamãe também. Nossa, eles me irritam. Espera, deixa que eu resolvo isso. Não deixa sem saber disso. Senhorita Palmes, o que sabe sobre o afeto de a mamãe provocar? Nós precisamos saber, senhorita Palmes, o que está acontecendo com... Olha, gente, desculpa. Mas se vocês não saírem daqui, eu vou chamar a polícia. É verdade que Hannah Fisher foi envenenada? Isso é invasão de privacidade. Quem era? Não era ninguém importante. Eles erraram o endereço. Então podemos ir? Eu não irei com vocês. Será melhor assim. É uma pena. Seria bastante divertido. Ai, pois é. Eu já tinha até planejado um roteiro todinho pra todos nós. Não será a mesma coisa sem você, amiga. Eu já disse pra Sam que ela não deveria deixar de se divertir por alguém que ela mal conhece. Oi, Jack. Como anda o ensaio? Vocês não vêm pra cá? Olha, nunca foi tão difícil convencer minha mãe sobre essa viagem. Te entendo. Ainda mais que estamos longe das férias ainda. Ah, mas eu acho que a gente pode desistir. Eu não acho legal deixar a Sam aqui sozinha nessa situação. Desistir? Vocês estão malucas. Quero meu verão fora de época agora. Eu não estou nem aí pros dramas da Sam. Eu vou ficar bem. Eu posso ir pra escola. Mesmo a diretora nos cedendo esses dias livres. Ninguém vai precisar ficar em Riviera City. Vamos todas pra avaí. Não acredito. O que você fez, amiga? Não fiz nada. O Chuck me falou que o Nate vazou da banda. E eles já conseguiram o substituto. Meninas, peguem os seus melhores biquínis. Teremos a melhor viagem de todas. Vou logo avisando que vou levar a Claire comigo, tá? Ah, não. Deixa aquela chata da Claire quietinha no canto dela. Ei, ela é bem legal, tá? Senna, manda sua irmã abrir os olhos. Meus amores, amanhã vou dar um pulinho na Havaí de jatinho. Obrigada aos meus patrocinadores pelos biquínis que estão marcados aqui. Obrigada pelos mimos. Não tem coisa melhor, né? Tá de férias no meio da semana. Como você tem coragem de ir nessa viagem? Só tem gente que você não gosta. O Stefan vai estar rodeado de pessoas que não gostam dele. Eu tenho que apoiá-lo. Eu super concordo que a Claire vá nessa viagem. Assim ela pode mostrar a Sam quem manda. Vicky e Cameron, entendam. Eu não tô nem um pouco afim de brigar com essa garota. Obrigada, Claire, por confirmar todas as especulações da mídia. Obrigada mesmo, Ms. Balmain. Fiquei lindíssima nas fotos, né? O conceito tava irretocável. Se sente melhor, mamãe? Estou ótima, meu amor. Vou tentar ficar de olho no Stefan, prometo. Eu não sou nenhum bebê. Ai, por favor. Não esqueçam de passar o protetor solar, tá bem? E beber muita água para se hidratar. Se cuidem. Por que não levam a mãe de vocês junto? Ela vai surtar de ansiedade aqui. Alexander, deixa eles. Eu vou ficar bem. Eles já estão grandinhos. É simples assim? Vai deixar eles irem tão facilmente pro Havaí? Ô, Sam! A gente vai se atrasar pro voo, gata! Tchau, filha. Até mais. Eu vou ficar com saudades. Obrigada, mamãe. Agora temos que ir. Tchau, Sam! Vou sentir saudades. Eu não acredito. O Chuck acabou de dizer no nosso grupo que o Blaine será o novo vocalista. Isso é surreal. Muita coincidência. Uau! Blaine? Aquele que é minha irmãzinha fanática? Eu acho ele meio... Errado. Ah, por favor. O Blaine é meu chuchuzinho. Finalmente terei uma selfie pra estampar em todas as paredes do meu quarto. As músicas dele só falam sobre ter todas as garotas, sobre carros e garotas. É sobre isso que eu estava falando hoje mais cedo. Espera, o aeroporto não fica por esse caminho. Sam, quem disse que vamos de avião? E nós vamos nadando até lá? Engraçadinha. Os pais do Chuck cederam o jatinho deles pra que a gente fosse mais confortável. Os pais do Chuck são iguais àqueles personagens de desenho. Nunca vi o rosto, mas adoro eles. Vocês não conseguem fechar essa boca por um segundo. Eu, hein? Eu, hein? Não era em um hotel que iríamos ficar? Era uma das surpresas que queria fazer. Milionário e bem novinho esse Chuck. É, dá para o gasto. Nada é suficiente para você, Claire. Senhor, seja bem-vindo de volta. Como estão a senhora e o senhor Balmer? Olha, faz uns cinco meses que não os vejo. Então, não sei como responder essa pergunta. Boa tarde, pessoal. Podem vir por aqui. Levaremos as malas até as acomodações. Uh, finalmente as férias que eu mereço. As férias que merecíamos antes das provas. Ai, só de passar que eu vou passar três dias longe de livros e mais livros é um alívio. Onde está a tia? Sei lá, deve estar com o Chuck. Vem, vamos tomar um sol na praia. Os meninos vão para lá. Temos que aproveitar. Amanhã começa a correria para gravar o clipe. Ai, olha, eu poderia morar nesse paraíso para sempre. Eu também. Longe dos paparazzi, de todos aqueles malucos que ficam me perseguindo. Eu nem te conto. Eles foram mais cedo na sua casa. Por que não me falaram? É que não queríamos estragar ainda mais o seu dia. Com a saída do Nate, estou bastante surpresa dos meninos estarem juntos. Achei que a banda ia acabar. Vamos apagar o nome desse garoto. Agora já era. Ei, garotas. Não vão entrar? Nós vamos já. Meninas, eu vou buscar o protetor solar no quarto. Acabei esquecendo. E aí, vai querer ficar por aqui mesmo? E pra onde iríamos? Eu não tenho culpa se o meu glow incomoda elas. Pelo que vi, você parece gostar do Luke. Afinal, ele cedeu a vaga de acompanhante dele para você. O Luke? Ah, não. Somos apenas amigas. Uhum, sei. Vocês nem se falavam antes. O que está rolando? Para com isso, garoto. Não me mata de vergonha. Mas me diz, a amizade entre você e o Chuck parece bem firme. É. Digamos que nós estamos mais próximos. E vocês vão ficar mais próximos ainda. Eu vou dar um jeitinho. Claire, não se meta nisso. Bom dia, senhorita Lauder. Aceita esse drink GT Tropical? Eu não pedi esse drink. É de um admirador secreto. Acho que já posso até imaginar quem seja. Ei! Não vai entrar? Não estou com vontade, amiga. Sabe que eu te conheço, né? No fundo, sei que tá maluca pra curtir com a gente. Larga de ser cabeça dura. Você não me conhece tão bem. Eu não gosto de piscinas. Então, já que não nos conhecemos o suficiente, pode me contar o que está rolando? Nunca notou que eu não gosto de tomar banho na frente de vocês. Oh my god! Você é alienígena com uma skin de humano? Kim, você é um idiota. Não, eu não sou alienígena. É que eu gosto do meu cabelo liso. E se eu entrar na água, vai estragar a chapinha. E qual o problema? Você deve ficar linda de cachos também. Vocês são perfeitas. E eu só quero ser aceita como todas. Amiga! Vamos se atualizar! Empodere-se! Toda mulher negra decide o que fazer no seu cabelo. Mas não deixe que os outros decidam isso por você. Eu sei. É que... Você pode usar liso, cacheado, seja lá como for. Mas se tiver vontade de se libertar dessa prisão, não tenha medo. Será aceita de todas as formas. Obrigada pelas palavras, amiga. Me ajudam muito. Ei, pode tirar os olhos um pouco do celular e olhar pra frente? Nossa, eu te machuquei. Arranquei um braço seu? Ai, eu espero que esteja tudo no lugar. Hahaha, gostei do seu sarcasmo. Obrigado por sua gentileza. Agora, com licença. É o Blaine Hills! Oh my god! É, ele é mais gato ao vivo. Eu achei que ele fosse mais alto. Cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você nos salvou. Gostei da sua casa. Valeu pela recepção. Será que vai conseguir decorar a música em apenas uma noite? Você está falando com Blaine Hills. Eu que escrevo as minhas canções. Tenho facilidade pra lidar com isso. Ótimo. A gravação da música na sua versão só será feita depois. O Jasper já me passou todo o esquema. Agora vamos curtir um pouco. Peguei a lancha do papá e amanhã colocamos a mão na massa. Ah, meu amor. Se eu não sou o velho da lancha agora, eu nem sei mais quem eu sou. Sente só esse poder, querida. Nessas horas, estaríamos aguentando aquela professora chata de biologia. Azar de quem está lá agora aturando ela. Hum, nós somos burguesas descaradas. Quem é aquela ali? A loira? Aquela? Com certeza já viu ela em algum lugar. Seja em um outdoor, um comercial, um post no Instagram, uma tela de cinema e... Tá, tá. Eu já entendi, Brad. Ela é a Sam Fisher, cara. Ela é atriz e tem mais de 200 milhões de seguidores no Instagram. Ela parece ser uma patricinha mimada. Por que achar isso? Ela foi bastante grossa comigo quando cheguei mais cedo. A Sam sendo grossa? Ih, deve estar naqueles dias. Vai mesmo justificar mau caratismo com TPM? Cara, relaxa. Todo mundo tem dias ruins. E aí, amigo? Está gostando das miniférias? Eu estou amando. Obrigado por tudo, Chuck. Mais tarde, temos uma festa na Orla aqui perto. Gostaria de saber se pode ir comigo. Tipo, só eu e você? Ah, não. Eu chamei toda a galera. Eles toparam. Ah, entendi. Vai ser da hora. Você viu que o Blaine subiu na lancha com a gente? Preciso me conter. Sério? Eu não tinha anotado. Sam, vem fazer um TikTok com a gente. Corre. Brad, filma aqui, por favor. Claire, quero que participe também. Ah, não. Me deixa fora disso, garota. Vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, que droga! Ai meu Deus, me desculpa, me desculpa Blaine, eu... Você perdeu os neurônios? Arruinou todo o briefing que o Chucky me passou. Cara, relaxa. Eu posso imprimir outro. Me desculpa mesmo. Eu queria agradecer ao Chucky por tudo, mas foi um desastre. Não precisa agradecer. Mas que filho da... Preciso de um banho. Agora estou todo sujo e grudento. Vem amiga, vamos pro quarto. Já tenho a programação perfeita para nós amanhã. Não me diga que vamos sair jogando Pokémon por aí. Não, sou idiota. Eu descobri um centro de lojinhas aqui. Podemos ir às compras, comprar umas miçangas, arte da praia. Adorei. Ai, eu que sou a maluca das compras. Já estou dentro. Eu adoro esses camelôs. Estou precisando mesmo de umas cangas de praia novas. Aquele garoto passou dos limites com a Sam hoje. Ainda acho que deve ser muito estressante lidar com tanta coisa da banda. Ai, Kim, para de passar pano, por favor. Ai, gente, são apenas suposições. O que acham desse look? Perfeito pra ferver a pista de dança. Ei, Clare, onde está o Stefan? Ah, sei lá. Ele semiu tem um tempo. Vem com a gente. Vamos dançar. Eu estou bem aqui, queridinha. Relaxa. Para com isso. Eu sei que você quer. Você gosta dela, né? Ah, é tão óbvio assim? Olha, não subestima a nossa percepção, não. Está na cara. Você deixou só vaga de acompanhante pra ela. Você poderia ter trazido qualquer um dos seus outros amigos. Eu não sei como chegar nela. Ela é a Clare Laura. Ah, só chega dançando e diz um oi. Eu nem sei dançar. Ah, só chega nele e ponto, tá? Você não tem nada a perder mesmo. Foi mal, gente. Não dá. Gente, o que deu nele? E eu, hein? Amiga, você viu o Tchek? Ele nos convidou, mas desde que chegamos eu não o vi. Não vi ele também, mas já deve estar chegando. Não se preocupa. Por que deixou sua amiga Clare sozinha? Eu estava te procurando. Você não vai acreditar, mas eu tenho um pouco de fobia de multidões. Então por que aceitou vir? Você me chamou. Eu não poderia dizer não. O mar está lindo, né? Eu sempre quis conhecer o Havaí. É um lugar paradisíaco. Essa é a visão mais linda que eu já vi. O Blaine não veio para o clube? O Tchek me falou mais cedo que ele iria ficar no quarto estudando a canção. Você viu, Tchek? Eu já estou cansada de esperar. Eu vou procurar ele. Eu que devo agradecer por ter aceitado. Não posso acreditar. Espera, Tia. Você entendeu errado. Garotas, a Tia sumiu. Já procurei ela por toda parte. O que você fez, Tchek? Nada, juro. Não fiz nada. Me ajudem. Tia, está por aí? Tia, aparece, amiga. Tia, 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 tia. Tia, cadê você, amiga? Parece. Tia, tia. Tia, 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 tia. Nós já procuramos por toda parte, não tem como ela estar aqui Espera, se eu conheço ela desde criança, acho que eu sei onde ela pode estar Aí está você O que aconteceu? Por que sumiu desse jeito? Eu vi o Chuck, ele parecia estar feliz com o Stefan Eu entendo Então felicidade é isso? O jeito que os olharos se trocavam? Eu acho que eu finalmente entendi qual é o meu lugar Se quiser eu falo com ele, isso parece tão errado Não, é só que de alguma forma eu me sinto triste, por que ele não me contou antes? Sinto muito amiga Tenho que pôr um fim Vai mesmo fazer isso por celular? É o único jeito que eu me sinto confortável As ondas parecem perfeitas Nossa amiga, volta a dormir Está muito cedo Eu perdi o sono Kim Eu vou aproveitar e dar uma volta na praia Droga Ai meu Deus, Blaine O que foi isso? O que tem? Não tá vendo que me machuquei? Eu surfo todas as manhãs antes de trabalhar e uma onda me rebateu Machuquei a perna e está doendo bastante Nunca ouviu sobre essas ondas do Havaí? Dizem que elas são extremamente violentas Cara, eu sou um dos melhores surfistas que já existiu Nunca me viu nas competições? Se fosse um dos melhores, não teria se machucado Que? Ah, só para de falar e me ajuda a sair daqui Não consigo andar com uma das pernas doendo tanto Tem álcool aqui? Eu vou passar um pouco e colocar um pano limpo pra conter o sangue Tem no banheiro Isso vai doer um pouco Nossa, o que aconteceu, Sr. Rios? Está ferido? Foram as ondas do mar, Jasper Eu avisei pra você ficar quieto Eu vou ligar pra um médico Bem, tenho que ir Não vai nem me agradecer Aff Obrigado Pode melhorar esse obrigado aí, não me convenceu Obrigado, Samfish Você é minha heroína, salvou minha vida É um anjo de Deus Melhorou Bem, vamos ver isso aqui Hum Nossa Parece bem feio Está tão mal assim? Vou precisar dar alguns pontos Tenho clipe pra gravar em alguns minutos Nós já adiamos o clipe pra amanhã Droga! Em algumas horas vai conseguir ficar de pé Mas não pode fazer movimentos bruscos ou pular Está bem? Eu não consigo acreditar que o Blaine foi tão inconsequente Pois é, agora que o clipe foi adiado por um dia Perderemos a aula por causa dele Calma, galera É apenas um dia Não é tão ruim assim Eu sou bolsista, cara Pode não ser pesado pra você perder um dia de aula Mas pra mim é Acidentes acontecem E o Blaine, ele é um cara legal Vai dar tudo certo A minha mãe ficou louca Quando ela me viu nos outdoors da campanha da Balmain Você tinha que ver a cara dela Eu juro que eu queria ter visto essa cena Então ontem a tia sumiu por sua causa? Já foi tudo resolvido Afinal, eles decidiram ser amigos A tia não ficou chateada com você? Deve estar, mas quer saber? Eu acho ela legal Espero que eu possa ser amigo dela Independente de qualquer coisa, sabe? Eu sendo uma garota Posso entender a tia Não é legal ser enganada Sabe, eu sempre incentivei o Chucky a se abrir mais A ser sincero, sabe? Consigo mesmo e com os outros Como está sendo a viagem, filha? Nós estamos com saudades Também estou com saudades, mamãe Eles tiveram que adiar um dia as gravações Porque o vocalista se machucou Ele está bem? O Nate? Não, ele foi embora E foi substituído pelo Blaine Aquele cantor pop que a Hayley ama Eu não entendi Você terminou com o Nate? Ele abandonou a banda E abandonou o que eu e ele tínhamos Relaxa, mãe Eu estou bem de verdade Ah, querida Eu sinto muito Mas enfim A Hayley nem vai acreditar Quando eu contar Que o Blaine Hills está aí com você Pois é Mas eu achei ele Meio snob pessoalmente Então, Sam Vai perder aula? Infelizmente sim Mas é apenas um dia Mamãe Eu tenho que ir Beijos Te amo Me encontre na cachoeira Assinado Blaine O que esse garoto quer? Ele devia estar descansando Oi Pra que tudo isso? Eu tenho algo pra te falar Então fala logo Admito que estive sendo um pouco rude Desde que cheguei Um pouco rude É um apelido carinhoso Pro tremendo babaca Que tem sido Olha Eu realmente sinto muito Desde que cheguei aqui Fui meio arrogante com todos E só percebi depois Que você foi gentil comigo Que eu estava sendo grosso De forma gratuita Confesso Que sempre tive ranço de você E agora você não ajudou Você me perdoa? Olha Eu preparei esse piquenique Pra te agradecer Por ter me salvado Eu tenho outros compromissos Não poderei ficar Tudo bem Eu entendo Ei Sua perna tá melhor? Você já consegue ficar de pé? Dói Mas acho que amanhã Já vou acordar 100% Blaine Eu te perdoo, Sim Não sou tão rancorosa assim Ufa Assim fico mais aliviado Você tá passando por algum problema? É Você acertou em cheio Seja lá o que estiver acontecendo Eu sei como é lidar com a fama Sei muito bem A minha vida não é tão interessante Quanto parece ser Para Vai, me conta tudo Sabe Realmente Eu sempre tive tudo E nunca tive a sensação De que faltava algo Até minha mãe nos abandonar Como assim? Ela foi embora? Ela foi E isso aconteceu Há umas duas semanas apenas Ela tem um novo namorado E foi embora Nossa Que triste isso Eu nem sei o que dizer Meu pai sempre deu de tudo pra ela Mas aparentemente Dinheiro não garante Uma família unida e feliz Você não tá inventando isso Pra me fazer mudar meu conceito Sobre você, né? Espera Tem alguém ali? Parece que sim Será um dos meninos querendo nos assustar? Droga Paparazzis aqui não Eu resolvo isso O que querem aqui? Saiam! Esse é seu novo affair, Blaine Olá, Blaine Estão saindo o Conselho Fischer Há quanto tempo? Nós não estamos saindo Somos apenas amigos Nós não somos amigos Somos apenas colegas de trabalho Então a relação é recente Vocês pretendem aparecer publicamente quando? Aparecer publicamente? Isso já está se tornando público Qual é saudade de vocês? Então você confirma que estão juntos? Não, não foi isso que eu quis dizer Só saiam daqui, por favor Deixem eles em paz Ou chamarem os seguranças Jasper Ai, você é maluco Não devia sair da área da casa do Chucky Aqui não tem seguranças Eu só quis fazer uma surpresa pra Sam Surpresa? O que? Está saindo com ela? Isso não é da sua conta Mas não Nós não temos nada É bom mesmo Pois sabe que seus relacionamentos Devem ser aprovados por mim e por seu pai Cansei de ouvir essas coisas Me deixa sozinho Jasper Por favor Eu não preciso ficar ouvindo isso O que será que a Clare está aprontando agora? O que faz aqui? É, eu que te pergunto Achei que a Clare que viria Ela te mandou mensagem também? Sim, ela me falou que era urgente Até estranhei, pois não somos tão próximos Ei, motorista Onde estamos indo? A senhorita Lauder disse que é tudo por conta dela Eu vou matar a Clare Bom, já que estamos aqui Vamos aproveitar e descobrir o que nos aguarda Tenho que aprender a guardar mais os meus segredos Uau Que lugar lindo Aqui se chama Vila de Taiki Já ouvi falar, mas eu nunca a tinha visto É perfeito Demais Vamos, entrem no carro Estamos quase chegando Espera só um momento, senhor motorista O que está fazendo? Só vem comigo Sabe que eu não gosto de multidões Ei, voltem aqui Temos que ir Temos que ir É só você mesmo Para fazer essas doideiras Quando a gente sai junto O resultado é esse Você é um péssimo dançarino Eu sei Mas você é pior Ótima tentativa Aqui estamos Se divirtam Qualquer coisa Estarei do lado de fora Aguardando Gostei desse lugar Parece bem aconchegante Parece que sua amiga te conhece bastante Ela sabe que tenho alergia a frutos do mar Antes de mais nada, cara Eu queria te pedir algo Pode pedir Tenta falar com a tia Contar um pouco da sua história pra ela E pedir desculpas Bem, eu estou bloqueado nos quatro cantos do mundo Eu digo pessoalmente Mas não agora As pessoas precisam de tempo Quero dizer que na hora certa deve falar com ela Eu não devia ter envolvido ninguém nessa minha confusão todos esses anos Eu entendo E eu respeito o tempo de cada um Por isso nunca o pressionei a nada Não acho legal forçar alguém a pular etapas Cada um tem seus problemas Agora já era Eu quero compensar tudo e ser legal com a tia Ela merece Vamos mudar de assunto Por favor Olha, eu preparei uma lista de coisas que podemos fazer Já que agora a gente Tipo o que? Os 10 melhores filmes de ficção científica Eu andei puxando seus destaques no Insta E vi que ama É uma ótima ideia A gente pode ter a noite do sushi, sabe? Eu aprendi a fazer com a mamãe Eu sou um mestre Esse detalhe eu não sabia Só não pode ser com camarão, beleza? Eu sei Não quero te levar pra um pronto-socorro Parecendo um peixe bolha Eu sei que não tá muito longe Mas eu espero que um dia as pessoas Consigam conviver umas com as outras Sem se julgar o tempo todo, sabe? Espero que um dia as pessoas entendam Que pessoas são apenas pessoas Independente do que elas gostam de fazer ou ser Surpresa do chefe O nosso prato principal Opa, aí sim, hein? Agradeço a Claire Temos que fazer esse take perfeito A iluminação que estamos obtendo nesse momento É única Então não podemos falhar, tá bem? Eu posso me movimentar? Ou eu tenho que ficar nesse lugar? Apenas nessa cena Não se preocupe Nossa equipe já cuidou de tudo Então vamos lá, galera Ao começar a canção Podem tocar como se estivessem ao vivo Queremos naturalidade Um, dois, três e já! Eu já amei esse lugar Nunca mais quero ir embora Eu trocaria facilmente minha vida em Riviera pelo Havaí Mas, e o Brad? Se ele me ama de verdade, ele vai onde eu for Porque quem manda nessa bagaça sou eu Meninas, vocês não sabem da nova O Blaine veio se redimir pra mim e... Garota Você precisa ouvir a verdade Nossa, que susto! Você tá bem, senhora? Apenas escute Eu sou uma vidente Acabei de ter um insight do futuro Minha nossa senhora! Tá amarrado! Insight do futuro? O que isso significa? Pode me falar? Grandes desafios estão por vir Vejo você se dividindo por dois caminhos Tem que encarar tudo com sabedoria Não deixe de ouvir a voz do seu coração Ele te guiará para longe de todos Que querem se trometer na sua vida Olha, não vem com o caô pra cima da minha amiga não, tá? Eu sei que vocês pedem dinheiro pra essas visões aí Essa não é a minha intenção Eu realmente só quero ajudar Meu Deus! Você acredita nessas coisas? Sei lá Talvez sim Não escute o que essa mulher disse É bobagem Não acho que seja bobagem Isso soa como intolerância religiosa Se ela usa isso pra ganhar dinheiro É bobagem sim! Agora é só sucesso Tô muito orgulhoso da gente Cara, eu tenho certeza que vai ficar incrível Agora preciso tomar uma água Nossa, estou exausto Vai lá, cara Você merece descansar Nos encontramos mais tarde? Como despedida Preparei uma festinha particular pra gente Vamos tocar ao vivo pra galera Ele me perguntou Paris ou Britney? Seu protagonista Você não vai acreditar nisso Está em todos os lugares que você e o Blaine estão juntos E mais, já estão especulando a entrada dele na banda Olha esse post E eu achei que eles não seriam capazes de nos achar aqui Será que eles são seres sobrenaturais? Que podem se materializar em qualquer lugar? Ah, ela vem aqui com essas histórias malucas dela Eu tenho que desmentir isso Por quê? Eu percebi que vocês estão mais envolvidos e tal É, você anda curando as feridas dele Saindo para piqueniques Eu só estou sendo gentil E parece que o Nate foi com Deus Shell, parem de ser debochadas Os meninos estão nos chamando para um prevê na praia Ei Claire, vem com a gente Sam, entenda de uma vez por todas Nós não somos amigas E para de forçar isso Desde que chegamos aqui, vem tentando e não vai rolar Sorry Você prefere ficar sozinha trancada aqui nas últimas horas de viagem? Tá, eu vou Eu tenho escolha? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Chuck Pela oportunidade de conhecer essa galera incrível E fazer parte da banda Tem sido muito especial viver essa nova experiência Sempre achei que minha voz já bastava Mas com esses caras tocando em conjunto Tudo entra em sintonia Um ritmo perfeito Obrigado, mano Nós somos gratos demais E em segundo lugar Gostaria de agradecer a uma pessoa que mudou essa viagem Ela não só salvou meu físico Como me salvou como pessoa Obrigado por tudo, Sam Fisher Você é demais Agora Um Dois Três E Tchau 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 Hey, Sam Oi Blaine Nossa, vocês arrasaram muito Obrigado Também acho que mandamos bem Quero te perguntar uma coisa Pergunte Quando voltarmos pra casa Podemos tomar um sorvete Na orla de Riviera? Nem sonhando Volte sete casas e tente novamente, baby. Aff, que garota insuportável. Uhum. Yeah. Let's go. My girls. Consigo ouvir e sentir a batida no verão. Eu com você quero estar na mesma vibração. Tente se deixar levar pela emoção. Num segundo tudo pode mudar. Vou dançar com você quero estar com você. Yeah, yeah, yeah. Uhum. Curtindo até o pôr do sol. Sentindo o calor nos pés. Dançando com você. Yeah, yeah. Uhum. Eu não consigo resistir o batidão desse som. Dançando com você. Yeah, yeah. Eu posso ser e viver da maneira que eu quiser. E com você eu posso ser a minha melhor versão. A minha melhor versão. Então tente se deixar levar pela emoção. Num segundo tudo pode mudar. vou dançar com você. Vou dançar com você. Quero estar com você. Yeah, yeah. Uhum. Uhum. Curtindo até o pôr do sol. Uhum. 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 Nos pés Dançando com você Eu não consigo resistir Não dá pra resistir Compartidão desse som Dançando com você Eu faço o chão tremer De um jeito que nem consigo dizer O paredão tocando pra valer Com tanta gente Não dá pra mexer Baby, baby É que ninguém Me faz sentir assim Só pra você Hoje eu tô facinho Eu sei que você tá afim de mim Dança até o chão Toca o batidão Fica doidão Na vibe Faz a confusão Tá no meu cartão Esquitando o chão Quebro o rabetão Fico chonadão Go happy Go happy Go with it 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 Eu faço o chão tremer Cheguei Cheguei pra mais ninguém Me esquecer O DJ louco Toca pra valer O seu bumbum Não para de mexer Baby, baby É que ninguém Quem me faz sentir assim Se é pra você Hoje eu tô facinho Eu sei que você Tá afim de mim Dança até o chão Dança até o chão Toca o batidão Pra ficar doidão Faz a confusão Tá no meu cartão Esquitando o chão Quebro o rabetão Fico chonadão Go happy Go with it 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 You ready? You ready? You ready? Eu faço o chão tremer De um jeito que nem consigo dizer Toma cuidado pra ela não me ver Sua garota não vai me esquecer Dança até o chão, toca o batidão Fica doidão, faz a confusão Tá no meu cartão, esquentando o chão Temos pra ela não vai me esquecer Oh, 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 you ready? Oh, 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 oh You ready? Ooh, 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 ooh You ready? Ooh, 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 ooh You ready? I know you want me, baby